Música Começa agora o Newsline com as notícias da Igreja Adventista do sétimo dia. Você vai ver como foi o culto de adoração no primeiro sábado da Assembleia Mundial. E claro, saber como são as classes para as crianças por aqui. Os 2.400 delegados convocados para a Conferência Geral em Atlanta pararam seus trabalhos para celebrar o sábado e participar de um culto especial de adoração. Veja como foi. O primeiro sábado da Assembleia teve tudo o que os Adventistas do sétimo dia esperam de uma programação bem planejada. Primeiramente, uma música poderosa que alegraria até os anjos. O primeiro sábado da Assembleia Mundial. O primeiro sábado da Assembleia Mundial. Depois, um apelo inspirador para a doação de ofertas, que vão ajudar a disseminar as boas-novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Michael Ryan, da Conferência Geral, explica que as ofertas serão utilizadas para enviar missionários, alimentar os pobres, construir clínicas, imprimir livros, iniciar evangelismo, construir igrejas, estabelecer escolas e, é claro, trazer esperança aos órfãos. Segundo ele, este é um grande desafio e uma ótima oportunidade. Ele diz que através do poder do Espírito Santo, nós podemos ser parceiros do céu, iluminando o caminho de esperança em importantes áreas não penetradas do mundo. Logo depois, é claro, mais música inspiradora. A programação incluiu um caloroso obrigado ao ex-presidente mundial da Igreja, pastor John Paulson, e ao secretário Matthew Bendiaco. Mr. Paulson is a scholar, an academic, a pastor, an educator, and a man of God. Em seu último sermão como secretário mundial da Igreja, Bendiaco relembrou a todos da graça de Deus no Calvário. So, here we have the cross of redemption, the cross of reception, and the cross of rejection. The three men hanging on, the middle man, the one on the middle cross, Jesus' cross, was a dying savior. The man on the left, who did not accept Jesus Christ, was a dying sinner. But the man on the right, the cross, because he turned to the Savior, died a saint. The meaning sinner, saved by grace. As crianças são bem-vindas por aqui na Assembleia da Conferência Geral. E para provar isso, eu fui até a classe da escola sabatina para ver como isso acontece para os pequenos. Vestidas em trajes especiais, as crianças do jardim da infância se reuniram em torno da montanha para ouvir a história do menino que deu a Jesus tudo o que tinha. Cinco pães e dois peixinhos. Fish. And on the other side? Fish. No bread. Com o poder de Deus, isto foi mais do que suficiente para alimentar cinco mil pessoas. Porém, a lição de hoje não foi de multiplicação. O que você aprendeu aqui hoje, Skye? Um, compartilhando. Jemima Klein Bell nasceu na África do Sul. Theodore Bell, na Inglaterra. Eles estavam na escola sabatina aprendendo como ser missionários e como levar o amor de Jesus às crianças de todo o mundo. O que você gosta de saber? Por que você gosta de escola sabatina? O que você gosta de escola sabatina que você realmente gosta de escola sabatina? Eu gosto de jogar. Bem, você tem que fazer atividades e tudo. Porque ele diz a verdade e diz o que Jesus vai fazer para nós. Às vezes eu peço a oferta. Ele vai voltar e nos levar para a Igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que as crianças não se esquecerão dos princípios se forem ensinadas quando pequenas. Aqui, a Bíblia é o livro de estudo. Linda Kod, diretora do Ministério Infantil para a Conferência Geral, diz que de acordo com a Bíblia e pesquisas científicas, de 5 a 13 anos de idade é o melhor período para ensinar as crianças sobre os valores religiosos. Esta é a fase que os ensinamentos ficam gravados na mente das crianças. Uma vez que a criança com menos de 13 anos é ensinada sobre Cristo, é mais provável que ela irá aceitar e seguir Jesus como seu Salvador. Não importa que seja na América do Norte, na Nova Zelândia ou na Nigéria, pais e filhos sabem que todas as manhãs de sábado é hora da escola sabatina. A mãe diz que está levando seu bebê para a escola sabatina. Exatamente como em qualquer outra escola, aqui as crianças também fazem amizades, escutam histórias e cantam canções. A grande diferença é que o foco aqui é Jesus. E Jesus está feliz que eu vou ir para a escola sabatina porque nós aprendemos sobre ele. Stephen Morrison nunca foi a uma escola sabatina. Agora, sendo pai, ele quer que seu filho seja o melhor amigo de Jesus. Ele diz que está aprendendo tanto quanto seu filho, porque nunca teve essa oportunidade. Ele acha que a escola sabatina é muito importante porque ela é diferente do culto. É uma ótima experiência para as crianças e elas se divertem com as histórias. Elas interagem e brincam com jogos e algumas figurinhas. Ele acha que a escola sabatina é uma ótima ideia para elas, porque faz com que as crianças aprendam as histórias da Bíblia de uma maneira mais divertida. Linda Koh, diretora do Ministério Infantil, diz que o foco mais importante deveria ser dado às crianças, porque elas são jovens e este é o momento mais fácil de ensiná-las sobre Jesus. Quando elas são jovens, nós queremos ensiná-las sobre o Evangelho do amor e da salvação. Ainda no sábado, os líderes mundiais da igreja oraram pelas pessoas afetadas pelo vazamento de óleo no Golfo do México. Os vice-presidentes Lowell Cooper e Armando Miranda oraram dizendo que a igreja estava consciente da devastação que está afetando tantas pessoas. Os pastores também oraram por todas as pessoas que também sofrem com os desastres naturais e aqueles que são causados pelo homem. Este foi mais um Newsline. Mais informações sobre a Igreja Adventista você vê aqui. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!